Fala aí pessoal do YouTube, peraí que vou arrumar o cabelo, oi? Estou arrumando? Estou arrumando o cabelo Galera, olha só para vocês ver como é que começa o vídeo, galera, mas vamos lá, se engano está arrumando o cabelo, velho, mas vamos que vamos Então, fala aí pessoal do YouTube, beleza? Betralha Gamer com mais um vídeo de Yak, cara Estamos aqui com a nossa série Friends, velho, e hoje estamos aqui com o Cigano, o Cigano ainda é espírito natalino, né, o Cigano? Arrumou o cabelo, o Cigano? É, cara, porque o Natal é todos os dias, é, quando um homem quer é sempre o Natal Ah, não, está certo, e hoje, galera, a gente veio aqui, porque eu quero tomar aquele bichinho ali, porque eu estou precisando de fertilizante, velho E o Cigano, você está ligado, né, mano, o Cigano, ele sempre ajudando a gente, e vamos ver, cara, ô Cigano, é o seguinte, esse bicho Tama no passivo, né, sistema no passivo, né O quê? O besouro aqui O besouro tem que ir devagar para trás dele Vamos lá, vamos lá, galera, level 20, é só para fazer o fertilizante, olha lá, já tomou, como está rápido, tanto, já, já tomou É level 20 também, a gente está tomando, galera, porque eu estou precisando de muito, mas de muito mesmo, é, fertilizante Pode falar, o Cigano Para levar o bicho, basta pegar nele, sabe É, aqui, dá uma pegadinha, dá uma sarradinha Pegas nele e sobes, e sobes em cima do Dá uma sarradinha, ó, 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 sarradinha, sarradinha no bicho, ó Deixa eu ver aqui, se tem, deixa eu ver se tem alguma coisa interessante aqui, tem bastante Essa caverna é só desse tamanho aqui mesmo, né Ou tem mais? Não, não, ela é, tem mais para baixo Tem? Ah, mas isso aí, será, isso aí não é muito bom explorar, não, né, velho? Olha o, o escarabelho está a seguir, né Ah, está me seguindo, deixa eu, colocar Deixa eu parar Parar, pronto, deixa eu pegar o piteiro, qualquer coisa, se a gente, eu vou dar uma, vamos dar uma explorada aí, será que a gente consegue esse piteiro aí mesmo? Ó, tem uma cobra aí, ó Cara, cuidado, cuidado agora com o, com o escarabelho É, deixa eu ver Olha o escarabelho Ele vai, 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 vai para acai, é legal Vai, mano Vai, mano Vou colocar o, vou colocá-lo no cantinho Vou colocar o, vou colocar no cantinho Peraí, deixa eu colocar isso bem no cantinho Pelo menos ele não vai para acai Pega ele, olha Olha, pega ele, olha, pega ele, trova acima do piteiro É, leva ele junto, né E Eu, lave-vas ele junto, ou mata-se aqui em cima de uma pedra É, então, aí, ó, dá para levar ele junto Mas a caverna é por aqui, né Vai? Tá, tá para nós É Dá para ir com o pinteiro ou não? Dá, dá, mas não andas muito no chão, ainda mais em cima Ah tá, eu estou aqui aprendendo com o nosso amigo aqui, cara Porque galera, é o seguinte, essas cavernas do T-Center, eu nunca tinha explorado, é a primeira vez que eu estou explorando Ah, sigando, a última vez que eu fui explorar a caverna, eu perdi todos os bichos Ah, isso é normal Tem aranha aqui, cara Quem? O que é isso, é um ovo gigante aí na frente? Parece um ovo, cara Não, é um cogumelo, cara Cogumelo gigante, cara, dá uma olhada Olha, olha atrás de ti, olha atrás de ti os neguinhos todos atrás de ti Olha lá, cara, olha quanto bicho, velho, atrás do Tio Metrália Os bichos estão louquinhos para dar uma sapecada no Tio Metrália, velho, você é louco, mano E o pior é que esses bichos... Olha, Metrália, às vezes, olha lá em cima, um cogumelo gigante, lá em cima, está um cogumelo gigante Nossa, rapaz, esses cogumelo aí para lá para você, hein Tenta no negócio aí que a gurizada ia gostar esses carinha aí Vai fazer um chazinho da hora Um chazinho bem... Olha, esses aqui é chazinho nomeante, olha Neguinho ia gostar também Só que agora, eu acho que a caverna é só isso aqui, né Não, tem aqui mais para baixo também Tem mais? Esta caverna... tem... a caverna tem... três entradas, estamos a ver? Ah... Tem esta entrada Tem outra entrada nova que eles fizeram E tem esta entrada aqui, que estás aqui a ver com água, à frente Sai... à frente, lá na praia Ah... e o pessoal já pensou em fazer base aqui ou não? Cara, já há... há sempre, não é? Há sempre Já encontrei alguns barcos aqui dentro, mas... Olha lá, lá para lá também tem mais, aqui tem... a água, né Bom... aí onde está a água vai sair a praia Ah, então já sai para a praia então E aqui do outro lado é mais caverna, mais para o fundo Ah... anda cá Caramba velho Cigano eu acho que... olha ali um... Quanto você explorou aí? Ah... Quanto você explorou aí? Há... Acho que geral, o mapa inteiro... Não sei... Olha ali um artefato... uma coisa ali... Ah, um artefato ali... deixa eu ver... Cara, deixa eu ver se tem... Olha outro visor ali ao fundo... Ah... deixa eu ver se não tem nenhum... Ah não... vem vindo aranha, não vou nem pegar... Vai lá... Já matei, já matei... Já... Trastei, trastei, trastei... Trastei... Ai ai ai... Ai meu Deus do céu... Caramba velho... Quase hein... Nossa escorpião veio que veio babando... Ferra... Era uma só... Ferra no escorpião... Era uma só... deixa eu subir bem aqui... Que se eu tomar um dano do... 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 do cigano... já era fi... Não... não tomas... se estivesse em cima de Peter não tomas... Vem cá agora... Vamos lá galera... Agora foi tenso hein... Ia tomar uma picada nas costas... Nossa... É... ele apareceu do nada... Vamos ver aqui... Vamos ver aqui... Olha... tem uma... Uma lança aqui cara... Uma lança... De aprendiz... Aquela... Vai, vai, vai... Vai pra cima... Vamos, vamos, vamos... Senão já morre já... Vai pra cima... Não usar molo não... E os bichos vem... E os bichos vem que vem babando né... Deixa eu dar uma girada aqui... É... Olha... Oia... 270 de queratina velho... Isso ajuda pra caramba hein... Pra quem ta aprendendo né... Pra quem ta começando quer dizer... O cara é muito gigante... Aqui... Nuh... Não é... Nossa... Aqui falar pra você... É aquela situação... Eu sei que o pessoal não vai fazer base aqui... Porque até o cigano já colocou nas regras né... O cigano não pode fazer base no... Nas cavernas né... É... Mas tem um barco ali ó... Não porque... Onde? Tu viu ali ó... Ah tem... Costuma ter uns barcos aqui... Que é os caras que costumam ficar... Eu acho que... Só pra farmar né... É... E morrem aqui... E já não... E não vem buscar o arco... Fica ali o arco... Aí embaixo... Volta e meia... Eu venho aqui... E parto isso tudo... É... E dá um talento nos barcos... É... Mas vamos lá... Porque... As cavernas não podem construir... Porque... Todo mundo tem direito a caverna... É... Porque daí acaba estragando até o respaldo de bicho... O respaldo de tudo aqui... De bicho... Exato... Tá vindo atrás... Tô... Tô... Tô bem devagarzinho... Que eu tô admirando... Cara é muito bonito aqui a parte do... Do... Da caverna... Deixa eu dar uma... Nossa... Vai dar um... Ele deu uma roladinha ali... Que... Não sei... Não bateu no seu não... 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 Não faz mal se bater no meu... É... Também deve ter um milhão de milhão de milhão... Hehehe... Cadê você? Ah é... Bicho... Aqui à direita... Deixa eu ver... Ah é... Galera... Tio Metrara... Ele tem um senso de noção... Olha lá... Tem mais um bagulho ali ó... Ali embaixo... Tem... 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 Tem aqui olha... Deixa tu cuidar que tem aqui... Aranhos... Ah não... Vixe... Pra pegar isso aí não dá não... Pera aí... Não é galera... Não é... Você... 200... Desenvolve... 300... E assim vai... Cara é só dando que vai... Só vai galera... Só vai... Hehehe... Só vai... Só vai... Só vai dando dano... Deixa eu ver o que você tá batendo... Tá limpo? Tá limpo... Deixa eu aproveitar aqui galera... Vamos ver o que que tem aqui dentro desse... Cuidado... Cuidado aí... Cuidado... Cuidado... Sai... 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 Veio... Veio... Ele tá parecendo do nada mano... Olha quanto bicho aí... Rapaz... Cadê... Não... Tá ali embaixo ali... Vixe... Não dá nem... Nem negra aí... Ó... A centopeia ali... Tá só esperando ali ó... Ou morreram... Ah não... Tá ali ó... Dá uma olhada aí nesses bichos velho... Cê é louco... Rapaz... Já era... Morreu tudo... Não... Só o escorpião que ficou... Olha... Sobrevivente escorpião hein... Dois escorpiões sobrevivente aí... Vixe... Mais bicho ainda... Cobra... Caramba... Não pare de aparecer bicho mais não... Não pare de aparecer bicho mais não... Agora as mensagens que o pessoal manda pra você né... Não... Sim... Mandam muitas mensagens a xingar-me... Porque... Eles pensam que têm o direito de... De entrar... Quando querem... Eles apetece... Não... E... E... Eles pensam que eu tenho que estar com o servidor ligado 24 horas... Eu tenho a minha vida própria também... Como... Como todo cidadão tem... E... Cara... É sempre... Sempre para cima tá... A saída... É... Estou... Estou... E... Tenho sempre que andar... A limpar aqui as... As coisas que eles deixam para ir fora... Pilares... Fundações... Casas mal feitas... Que deixam ficar... Tem que estar limpo sempre... Porque é para outros... Jogadores entrarem e poderem construir onde quiserem... É... Porque senão não tem jeito cara... O pessoal... O pessoal é... É cara... Quando eu tinha servidor... Eu recebia nome de lixo... Vagabundo... Não sei o que... Sim... Você tá indo para sua base agora? Onde é que você tá indo? Vamos para a tua... Vamos para a tua... Cadê você? Ah... Já achei... Vamos lá... Então pessoal... Às vezes xinga... Acha que a gente derruba o servidor porque quer... Né... Às vezes o servidor cai... Mas não é... Sim... É uma coisa que a gente não pode evitar... Entendeu? Internet... Porque assim... É... Não é só a internet... Pode haver uma atualização na consola... Suponhamos... É como aconteceu... Ou haver uma atualização... Cai o servidor... Ah... A gente não pode evitar isso... Só virar aqui... Né cara... O meu senso de direção... Anda por aqui... Ah tá... Tô vendo você... Vixe... Pela praia... Meu senso de direção... É lindo cara... Eu consigo ir para onde eu quero... No server... Para onde eu quero me perder... Vamos lá... Vamos pela praia... E normalmente... O que acontece no server... O pessoal... Ah vou construir uma base aqui... Ah não gostei do lugar... Vou construir uma outra base aqui... Ah não gostei também... Vou construir... E vai deixando as fundações... Vai deixando... O resto das coisas... É... E tal... E quando vai ver cara... O server está inteirinho... Poluído... Cara... Aí... Fica difícil... E depois... É... E depois os outros caras que entram... Querem construir... Não conseguem... Porque tem lá... As fundações dos outros... Tem até a fundação... Tem isso... Tem aquilo... Aí você tem que... Destruir tudo... Aí tem... Teve um dia... Ah... Vem cá... Vem cá que eu vou te mostrar... Vem cá atrás... Vem... Vem cá atrás... Ah... Andar aqui assim... Aqui... Está a ver eu? Ah... Estou... É no obelisco azul... Eu vou... Sim... Eu vou te mostrar ali uma coisa... Ah... É assim... E é... É bom que as pessoas saibam... Ah... Está aqui um giga... Mas não... É de mal... Ah... Ele vai matar ou não... É bom que as pessoas... Não... É de mal... É bom que as pessoas... Sabam que... Que é assim... Quando entram aqui na primeira vez... Sem... Com o convite de alguém... Eles conseguem jogar... Na tua queda... Mas quando saírem... Mas quando saírem... Não conseguem mais jogar... Porquê? Porque falta... A autorização... Do dono do server... Portanto... Eles têm que mandar uma mensagem... É pedir a autorização... Para ele adicionar... Se ele não adicionar... A pessoa na segunda vez... Não consegue entrar mais... Entendeu? É... Aí já era... Mas aí... Então... Quando eu entrei... Eu tive até autorização... Eu até falei com você... Porque eu falei... Pô... Tem que saber... Como é que é... Como é que funciona as regras... E tal... Isto... Tá aqui... É para ninguém esquecer... Deixa eu ver aqui... Cada tribo... A partir de hoje... Do... Pode ter... Dois animais... De cada... Espécie... Macho e fêmea... E se... Tiverem mais... Que um animal... Da espécie... Ser morto... Quer dizer... Então... Se tiver mais... Tem que matar... Então... Exatamente... Porque assim... Toda gente tem espaço para jogar... Sim... Com certeza... Não larga muito... Não cai... Olha... Está aqui... Alguém... Algo a dano... Ihhh... Estava aqui... Um Raptor... Matou... Um cara... Um Raptor... Mata geral... Onde você está... Ah... Vamos lá... Está a ver... Tem algumas placas destas... Por aí fora... Está a ver... Entendi... E pelo mapa... Para os novos jogadores... Que entram... É... Pelo menos... O pessoal que entra... Já sabe... Como é que é... Não é... Esse giga... Esse giga... Exato... É do... Resistência... É do... Ricardo... O Ricardo... Não foi uma base... Que foi... Desmanchada... Aí... Ficou ali... O bicho... Ah... Entendi... Ah... Ele veio para destruir a base... E depois... Acabou deslogando ali mesmo... É... Entendi... Deixa eu vá um pouco mais baixo... Aqui... Para mim... Não... Não tem... Não tem... Não tem... Como é que eu vou dizer... Não está a disparar as armas... Estão... Estão desligadas... Eu vou voltar para a base lá... Para mim levar isso daqui... Então... Galera... É o seguinte... Ah... Eu só queria falar para vocês... Que o servidor dos ciganos... Ele... Ele aceita um pessoal... Mas... Depende muito também... Começou a abacalhar... O cigano... Começou a construir muita coisa... Por meio do mato... Sim... É expulso... É expulso... E ele acaba destruindo as coisas... E cara... É PVP final de semana cara... PVP sempre vai ter... Independente do que aconteça... Tem muita gente que falar... Servidor PVE não vira... É uma porcaria... É isso e aquilo... Mas não é assim que funciona cara... Servidor PVP... PVE... Independente... O que importa é a diversão né... O cigano... Exato... Exatamente... Eu vejo que está em PVP agora... E está tranquilo... É então... Aí ó... O... O cigano está aqui junto com a gente... Sempre ajudando... Sempre nos vídeos... O cigano sempre vai estar apoiando a gente... Cara... Então... Tamo junto aí... Deixa eu guardar esse bichinho aqui dentro da base... E aí... Esse bichinho aqui vai ser o... O... O senhor fabrica tudo... O senhor fabrica... O que eu preciso... Eu ia falar para você cara... Eu estava sofrendo cara... Sem o... Não... É... Dá uma boa ajuda... É... Vou colocar até dentro da base aqui... No metal ele constrói ou não? Não né? Como assim? No metal ele não faz o fertilizante né? Eu não sei se esse bug saiu... Porque pelo menos... Uma vez que eu colocava ele no... No... Coisa... Não podes é por muita quantidade... Entendeu? Se você meter muita quantidade... Dentro dele... Ele não faz... Ah... Entendi... Você tem que meter uma quantidade... Sei lá... Hum... Sete... Seis... Por aí... É o máximo que dá... É... Se meter mais... Ele cabe mais... Entendeu? Mas se você meter mais... Ele não... Não faz... Não sei porquê... Eu acho que é também o peso dele também né? Se aumentar o peso... Eu acho que dá para fazer mais né? Não... Não... Que ele tem peso suficiente... Para aguentar com muito... Mas... Não faz... Ah... Entendi... Se é uma falha no jogo em si... Percebes? Eles não viram isso... Eu vou deixar aqui... Que daí qualquer coisa... A gente já reporta essa falha aí... Galera... É o seguinte... Então aquele likezinho maroto né? Como vocês... Sempre ajudam o tio Netralha... E é 20k velho... Chegamos a 20k ô cigano... 20 mil inscritos... Isso é... Já vi... Ontem o cigano estava aqui... Já vi... E galera... Hoje eu vou... Fazer o seguinte... Eu tenho mais do que tu né? É... Aí ó... Cigano tem mais que eu cara... Ô... Cigano... Canal do Cigano... Tem que torçar... Não mas... Cigano... Cigano... Você vai chegar... Muito longe ainda cara... Seu conteúdo... Por você estar começando agora... É melhor do que esses caras que já tem... Um milhão de inscritos... Ô louco... Sério... 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 Porque ele mostra as coisas diferentes... No... No sistema aí... Do arte... Então... Quer ver alguma coisa diferente... Eu tinha prometido colocar... Acabei esquecendo... Mas vou colocar... Cigano... No canal seu na box... E... Pra ajudar cara... Porque o Cigano merece velho... É uma pessoa humilde aí... Que tá sempre ajudando o pessoal... E deixa todo mundo jogar livremente... Desde que respeitem também né... As regras... E hoje... Exatamente... O Cigano vai ter um sacrifício... Eu vou precisar da sua ajuda... Eu vou precisar da sua ajuda... Espera aí... Vou pegar aqui a cela... Primeiro né... Como você... Eu respeito as regras... Então... Eu vou respeitar as regras... O Cigano... O Cigano falou pra mim... É... Tem que matar... Eu tô com três tigres né... Porque eu tinha... É... Feito né... Ele na... Aquele sisteminha de... Como é que fala? Como é que fala? É... É... Eu fiz ele aí... Eu fiz acasalamento... Galera... Nossa... O Cigano tá conseguindo... Isso... Você tá aí fora na base né... Exatamente... Que eu não... Não posso entrar... Porque eu não tenho atualização pra entrar... Se não... É... Ah... Só das plantas também... Eu vou tirar o tigre aqui... Tá... Tirar... Esse aqui é o level baixo né... Deixa eu ver aqui... Deixa eu tirar a cela... Ah... Que a cela... A cela só tem uma... Aí eu vou... Deixar ele no... Ah... Deixa eu ver aqui... Vou deixar ele no... Passivo... Passivo... Pronto Cigano... Fique à vontade... Esse daí... A gente vai ver o... A vítima aí... Olha lá... Já morreu... Não deu nem nega cara... Então é o seguinte galera... Porque... A gente tem que respeitar as regras... Temos que respeitar aquilo que o Cigano falou pra gente... Ah... Eu creio que a gente... Jogando tudo certinho da forma que é... Não vai... Não vai ter problema né Cigano? Hum... Não... Claro que não... Isso ajuda... Ajuda o servidor não alagar muito... Olha lá cara... Que isso... Saiu até pena velho... Isso é louco... Saiu até pena aí do Cigano... Olha lá... Olha lá... Então galera... É o seguinte... Espero que vocês tenham gostado do vídeo... Meta aquele dedo no like... Favorito... Se inscreva no canal de Metralha... Hoje é 20k... E... Mais uma série... Friends... Valeu... Cigano... Dá um apoio aí pra galera aí... Valeu... Falou... Vamos lá... Vamos lá... E tamo junto... Obrigado.